O melhor ataque até agora da competição desembarcou no aeroporto de Belém na madrugada desta sexta-feira. O Botafogo deve descansar um pouco e já continuar as atividades de treino antes da partida deste sábado. Ontem o Remo deu destaque aos cruzamentos e chutes a gol. Foi dessa forma que Felipe Conceição avançou com os últimos preparativos do elenco azulino antes de enfrentar o Botafogo no Bainão. Esse tipo de jogada tem sido a aposta do time para furar a zaga carioca. Nos últimos jogos, as bolas paradas têm levado perigo ao gol do adversário. E isso pode ser decisivo numa partida onde só a vitória interessa. Na última coletiva de imprensa, Lucas Siqueira destacou que o time precisa ser ofensivo em campo para buscar o resultado. Na verdade, a gente já está nesse nível de concentração há bastante tempo. Não importa o adversário, se a gente está jogando fora ou em casa. A gente está realmente crescendo o nosso nível de jogo para conquistar os nossos resultados e os nossos objetivos. É na hora de voltar a vencer, até para a gente voltar a fazer mesmo a nossa pontuação que a gente está buscando para ficar na parte de cima da tabela e distanciar cada vez mais o Z4. A gente está jogando fora ou na parte de cima da tabela e distanciar cada vez mais o Z4. A gente está jogando fora ou na parte de cima da tabela e distanciar cada vez mais o Z4. A gente está jogando fora ou na parte de cima da tabela e distanciar cada vez mais o Z4.